Galera, todo mundo amou Mario Wonder e Zelda Tears of the Kingdom, porque se não amou também, mano, tá morto por dentro. Não, tô zoando. Muita gente também acha que esses jogos não mereciam estar no The Game Awards, porque ambos conseguiram uma vaga na categoria Jogo do Ano no The Game Awards. Cara, isso aí é impressionante, né? Dois jogos de uma mesma publicadora estarem indicados a Jogo do Ano é sensacional. A Nintendo não brinca em serviço com o The Zelda e Mario, né, mano? Mas enfim, cara, eu acho que é importante a gente levar em consideração a opinião das pessoas que não enxergam esses jogos como merecedores. No mínimo, é interessante entender por que essas pessoas não acham que esses games merecem. Então, antes de sair xingando todo mundo de hater ou brigando na internet, cara, bora conversar sobre isso aqui com um pouco mais de calma? Afinal de contas, é isso que é legal aqui do canal Coelho no Japão, a gente se aprofundar um pouco mais nos assuntos e sair daquela discussão rasa na internet e falar sobre esse assunto que a gente tanto gosta. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E sexta-feira, hoje é quarta-feira, mas tudo bem, é dia de hashtag Nintendo a sério, nosso quadro argumentativo de debates e outras discussões mais aprofundadas. Então, caso você goste de conteúdos assim, já clica no botãozinho branco aí de se inscrever no canal, você vai ver uma animação super legal e ele vai se transformar no botão de inscrito. E você vem fazer parte aqui da comunidade, deixa um likezão aí no vídeo, cara, pra dar uma moral e ativa o sininho de notificações pra não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. Assim você me ajuda a levar esse conteúdo pra mais pessoas e vamos lá levar pra mais pessoas o ponto de vista de que ambos, Mario e Zelda, pelo menos na minha opinião, merecem estar no The Game Awards e por que que algumas pessoas acham que não. Vamos nessa. Antes de a gente começar, meus amigos, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a ROX. Energy for Players. Ah, esse aqui é tão cheiroso. ROX é o primeiro energético em pó do Brasil e é perfeito pra quando você precisa de uma energia extra pra ficar ligadão ali quando você tá jogando. Ou no meu caso, quando eu tô numa época muito atribulada de eventos, tem que trabalhar até tarde ou focar na hora de estudar. Um diferencial muito legal é que essas fórmulas não contêm adição de açúcar, são de baixa caloria e contêm somente ingredientes saudáveis. Vocês podem usar também o cupom COELHO pra poder pegar mais 15% de desconto. Eu prometo vocês que é uma delícia e eu recomendo demais tomar com leite e um pouquinho de gelo também. Se você ainda não tem o seu ROX Coelho no Japão, não tem tanto estoque, mas assim sobrando, hein? Opa, esgotou, galera! Quem comprou o ROX Coelho no Japão comprou, quem não comprou, aí dá uma olhadinha no site pra conhecer os outros sabores deliciosos que eles têm. Os links da ROX e o cupom estão aqui na descrição. Primeiramente, bora entender o que que tá acontecendo. Num debate saudável, como só o hashtag Nintendo a sério se propõe a fazer, é importante a gente dar atenção aos que pensam diferente, sem menosprezar e tratar como um bando de hater invejoso. Porque não é, mano? As pessoas pensam diferente e a gente tem que aceitar isso, cara. Por que que Mario ou Zelda poderiam não merecer a indicação a game do ano? Primeiramente, temos que notar que em um ano como 2023, praticamente todo jogo vai receber esse tipo de crítica, porque foi um ano extremamente recheado de ótimos jogos que mereciam também a indicação. Porém, só podem seis. E nisso, jogos incríveis como Hi-Fi Rush, Diablo 4, Starfield, Final Fantasy 16, Street Fighter 6, Hogwarts Legacy, todos ficaram de fora. Olha que bizarro, cara. Dá pra montar uma segunda lista de seis indicados ao The Game Awards, só dos jogos que não entraram nos indicados do The Game Awards, mano. Que ano, mano. Que ano pra ser fã de videogames. Mas vamos lá. Era inevitável que muitos fãs desses e de outros jogos se sentissem excluídos injustamente. E a dupla da Nintendo não é a única a receber essa rejeição sobre a indicação não, tá? Além de Mario e Zelda, alguns têm dito que Resident Evil 4 Remake não merecia a indicação, afinal, é um remake. Spider-Man 2 não impactou tanto quanto o primeiro. E esse é um argumento que eu vou voltar a falar daqui a pouco, porque é a mesma coisa que dizem sobre o Tears of the Kingdom, né? E alguns dizem que Spider-Man 2 também simplesmente não agradou tanto quanto os outros candidatos que ficaram de fora dessa lista, né? Alan Wake 2 não merecia porque não foi tão aclamado, sendo o único da lista a não ter o selo de Must Play 90+, com 15 análises ou mais no Metacritic. E por fim, Baldur's Gate 3 não merecia porque é um jogo nichado que só fãs de RPGs de mesa ou jogo por turno vão gostar, e que foi um jogo que nem dava pra zerar, porque ele veio com bug sério no seu lançamento. Galera, longe de mim concordar com essas coisas que estão sendo ditas, eu estou só replicando pra vocês motivos válidos de pessoas que estão ali na internet, dando as suas opiniões do porquê tais jogos não mereciam estar no The Game Awards. E não, não é perseguição contra a Nintendo, ah, porque a mídia é sonista, não sei o quê, todos os jogos estão recebendo críticas e dizendo que não mereciam estar lá, sabe? Agora, referentes a especificamente Mario Wonder e Tears of the Kingdom, esses são os argumentos contra. Mario Wonder é um jogo simples perante aos outros indicados e também aos que acabaram ficando de fora. É um jogo de movimentação 2D, é um jogo curto de menos de 10 horas pra chegar nos créditos, é um jogo de fases lineares, assim como jogos clássicos e com fases também curtas, além de falhar em agradar o público que espera uma dificuldade, já que, por exemplo, Super Mario Bros. 3, um dos jogos mais queridos da série, tem uma boa dificuldade. Alguns também vão argumentar que é estranho pensar que caso o Mario Wonder vença, a gente teria um jogo simples, vencendo em cima de superproduções que tem movido a indústria pra frente, tecnologicamente falando, e que isso seria uma anti-evolução. Enfim, cara, mais uma vez, isso não é opinião minha, são motivos que as pessoas estão dando pra dizer que o Mario Wonder não merece estar lá, tá? Já pra Zelda, bom, como eu mencionei no Spider-Man 2, ele é uma sequência direta e reaproveita muito do seu antecessor, Breath of the Wild. Além disso, apesar do seu enorme sucesso, seu impacto na indústria não se compara ao impacto de Breath of the Wild, afinal, embora Tyr seja a evolução, Breath of the Wild foi a revolução na fórmula de Zelda e no jeito com que a indústria encarou os jogos de mundo aberto a partir dele, né? Tanto que por anos se discutiu a existência do termo subgênero Breath-like ou Breath of the Wild-like, assim como existem os Souls-like. Bom, agora entendendo que boa parte da rejeição se dá à própria competitividade e à qualidade dos jogos que foram lançados na indústria esse ano, e ouvindo um resumo do que diz os contrários, é hora de educadamente eu rebater ambos esses argumentos e dizer porque sim, esses jogos merecem estar no The Game Awards. Se você discorda disso e acha que eles não merecem, por favor, educadamente, você teve a sua voz ouvida, agora ouve a minha também. Antes de falar sobre esses dois jogos e também sobre os outros candidatos, é bom lembrar algo sobre especificamente o The Game Awards em si, o evento e a categoria Game of the Year. Não existem muitas regras sobre que jogo vai entrar e que jogo não entra, cara. A gente não tá falando de uma premiação que reúne os seus jurados em uma mesa redonda e inicia um debate fervoroso até chegar em seis nomes. A gente tá falando de um sistema de votos, onde cada portal, independentemente, manda os seus nomes sem dar argumentos ou sem justificar os motivos, e os mais votados compõem a lista final, sabe? Como são dezenas e mais dezenas de votos, acaba que cada um vai ter o seu próprio critério. Cada veículo pensa de uma forma diferente, com critérios diferentes, então sim, provavelmente algum portal não colocou Resident Evil 4 por ser um remake, e algum portal não colocou Mario Wonder por preferir outro nome em seu lugar. Mas dentre todos os jogos, dentre todos os portais, dentre todos os critérios que cada portal utilizou pra escolher os seus jogos, esses foram os seis mais votados. E talvez essa seja a beleza do The Game Awards, deixar que inúmeros votantes, usando critérios e experiências diferentes, escolham juntos, mas de forma independente também, seis nomes finais. Sendo assim, os jogos que estão lá são porque eles impactaram uma quantidade grande de júris ao redor do mundo. E impactaram mais do que os jogos que ficaram de fora, e isso não exige explicação ou critério, simplesmente o jurado gostou mais, ou pelo menos votou mais nesses seis. Apesar de ser uma premiação majoritariamente de jornais e mídia especializada, a ideia do Game of the Year se parece mais com uma pergunta casual de E aí, quais foram os seis jogos que você mais gostou de jogar esse ano? Uma pergunta bem casual mesmo, e aí cada editoria aí decide entre si e vota. E agora eu preciso fazer um jabá aqui, porque é diferente do que acontece no Coelho Awards. No Coelho Awards, todo ano, a gente faz um podcast bem longo, onde a gente explica pra vocês os motivos de cada um desses jogos estarem ali. E bom, quem acompanhou as cheerlists ao longo do ano todo também, ouviu as nossas avaliações desses jogos. Porque, diferente do The Game Awards, onde fica difícil de saber qual veículo votou em que, aliás, não dá pra saber, a que vocês vão saber, né, e vocês vão conseguir checar essa análise do jogo que vai estar no canal. Porque todos os jogos que estão no Coelho Awards têm análise aqui no canal. Então é uma premiação com critério, cara. E é uma premiação checável, vocês podem checar depois. Isso é a beleza do Coelho Awards, sabe? Não é só mais uma premiação de jogos assim como 500 outras. E eu tenho muito orgulho disso, tá? Por isso eu tô falando sobre isso aqui. Mas, continuando. Por fim, cara, da mesma forma que os indicados do Coelho Awards são escolhidos assim, o vencedor também é escolhido dessa forma, com votos. Só que dessa vez, a pergunta não é, e aí, quais foram os 6 jogos que você mais gostou? A pergunta é, tá, mas falei, desses 6 jogos, qual foi o jogo que você mais gostou de jogar? Escolhe só um. E apesar de você discordar de uma indicação, ou que você se revolte caso alguém especificamente vença, você tem que saber que vai vencer o jogo que receber mais votos, e esse é o único critério. Talvez vença o mais inovador, talvez vença um remake, talvez vença o jogo que inovou na narrativa, mesmo sendo um jogo e não um filme. Talvez vença um jogo 2D que é um primor em cada um dos seus pequenos detalhes. Não importa o quão sofisticado seja o argumento que leva a uma conclusão racional de qual jogo realmente merece. Quem o júri responder pra pergunta, qual foi o jogo favorito esse ano, vai levar, e ponto final, sem explicação nenhuma. No entanto, supondo que tanto a indicação quanto a vitória sejam fruto mais de um raciocínio lógico, ainda assim, cara, a dupla da Nintendo merece estar lá. E agora eu vou explicar pra vocês. Mario Wonder Got, cara, imagina se Mario Wonder vence esse Got. Nossa, mas eu ia adorar ver isso acontecendo. Por mais que eu esteja pessoalmente torcendo pro Tears of the Kingdom. Mario Wonder é mais um Super Mario Bros, a série que iniciou nos anos 80, porém, cara, ele é um jogo que acerta o alvo e acerta demais, mano. Ele não quer reinventar o modelo dos jogos 2D. Ele quer trazer a surpresa a todo mundo que conhece os jogos 2D, só que com mais criatividade, com, sério, com surpresas ilimitadas e uma execução perfeita. E a gente já comentou em nossa review, cara, que criatividade e execução são os dois pilares de Super Mario. E Super Mario Bros. Wonder consegue isso, tá? As Wonder Flowers, elas te fazem entender que não tem como prever o que vai acontecer no jogo. Algumas pessoas dizem que certos efeitos interessantes das flores fenomenais são mal aproveitados por nunca voltarem. Mas, cara, se muitos efeitos voltassem, não teriam esse efeito de surpresa. O jogo é imprevisível. E pra surpreender, a Nintendo não colocou tempo limite no desenvolvimento e acabou acumulando centenas de ideias diferentes. Essa criatividade exibida a todo momento no jogo merece ser reconhecida no The Game Awards, cara. E é por isso que esse jogo tá lá. Fora a execução precisa do jogo, né? A física responsiva, o Mario ser excelente de controlar, a harmonia entre arte, cenário, música, sound design, personagens e inimigos. Tudo num lugar. O polimento desse jogo e a execução precisa da Nintendo no desenvolvimento dele merecem ser reconhecidos no The Game Awards. Esse jogo é simplesmente muito, muito bem feito, cara. Não importa o quanto dizem que esse jogo é simples, mano, a regra básica que todo mundo que faz alguma coisa sabe, principalmente o que é designer é o que parece simples é, na verdade, o mais genial. Aquilo, pra ser simples e intuitivo, precisa de algo fenomenalmente pensado por trás, sabe? É muito fácil você fazer algo infinitamente complexo, mas você pegar uma grande complexidade e fazer ela parecer simples pra todo mundo, esse é o verdadeiro desafio. E quem trabalha com design, cara, não me deixa mentir, porque isso é uma regra de ouro que todo mundo que trabalha nesse meio sabe. Mario Wonder pode ser o jogo mais simples da lista, mas quer saber? A indústria precisa também dessa lição de que bons jogos não precisam ser somente os maiores orçamentos e os maiores mapas e jogos com scripts, narrativos e horas. Ainda há e precisa sempre ter espaço pros bons jogos de plataformas bilaterais. Quem dera a gente tivesse um Mario Wonder a cada tipo de jogo clássico que amamos há décadas, mas que nunca mais recebeu um novo jogo realmente marcante. Lembra da época do Super Nintendo, cara? Rei Leão, Aladdin, tantos jogos bons. Hoje você pega os jogos de filme e todos eles são muito meia boca, cara. Mario não, mano. Mario continua sendo absolutamente fenomenal e a Nintendo continua surpreendendo. E outra lição de Mario Wonder é o seu polimento final desde o primeiro dia, mano. Se você comprou um cartucho no lançamento, ou hoje, ou daqui a anos, em todos esses casos você vai estar jogando o mesmo jogo. Sem DLCs, sem patch de correção de bugs, sem instalação, sem login, sem Season Pass, o jogo final está todo e completo e perfeito no seu cartucho. Mario Wonder é simplesmente um jogo que certamente você vai adorar jogar, mesmo sem eu nem conhecer você. Ele agrada muito facilmente, cara, uma gama muito grande de jogadores, e ele agradou a quantidade necessária de jurados pra entrar na lista dos melhores jogos do ano. Mesmo algumas pessoas ficando revoltadas com isso. E aí, meus amigos, temos Zelda Tears of the Kingdom, né? E esse é muito mais fácil porque é muito mais óbvio pras pessoas que veem na superfície entenderem por que ele tá lá. Tears of the Kingdom usou o seu antecessor como base, mas ele fez isso pra usar Breath of the Wild apenas de degrau, cara. Uma escada que permitiu ele chegar onde ele chegou. Dificilmente daria pra ver um jogo tão inovador como Breath of the Wild e com as mecânicas complexas do Tears of the Kingdom no primeiro jogo logo de cara, sabe? Afinal, Breath criou um mundo aberto extremamente vivo, tanto em lore, população, eventos e tudo mais, mas também em programação, cara. Um jogo onde tudo é explorável, onde existe uma infinidade de reações que um item X pode ter e um item Y. Enfim, cara, aí Tears foi lá e pegou esse mundo aberto vivo e complexo e transformou ele em um tabuleiro onde as peças são os diversos objetos desse complexo mapa. E aí você monta e desmonta, cria veículos, armadilhas ou somente monumentos que te deu vontade. Além disso, todos os itens desse mundo agora são uma peça também pras suas armas, escudos, equipamentos, que foi outro jeito da Nintendo instigar a sua curiosidade, te fazendo pensar o que acontece se eu usar isso aqui com aquilo, cara. As mecânicas de gameplay absurdas, implementadas em um mundo tão complexo, sem gerar qualquer bug no jogo, fazem Zelda merecer ser reconhecido no The Game Awards, cara. E sem quebrar o design do jogo também. E o melhor, tudo isso de forma simples, sem deixar o jogo ser complexo demais, mesmo ele tendo tantas mecânicas, cara. E por mais que ele não tenha sido a inovação na fórmula de mundo aberto, ele foi a evolução que era necessária. A Hyrule de Breath of the Wild merecia áreas no céu, merecia as profundezas. A história e a narrativa mereciam ser aprimoradas e mesmo contando o enredo que se passa no passado, através de memórias, o jogo agora constrói uma exploração para os eventos do presente e te guia para o futuro. Além, claro, de nos emocionar, né? A trilha sonora é agora mais presente, as dungeons tradicionais voltaram. Tantas melhorias foram feitas, cara. Tears of the Kingdom pode parecer apenas um Breath of the Wild melhorado, mas melhorar um dos jogos mais importantes da história, cara, merece ser reconhecido pelo The Game Awards. Tears of the Kingdom também escancara na nova geração, que ele não exige um hardware novo, cara. Basta um game design fenomenal para fazer um jogo de nova geração no mesmo hardware que a gente já tem. Porque, mano, Tears of the Kingdom é um jogo next-gen que roda no Switch, mano. Isso é muito claro. O jogo ensina como ter intimidade com o hardware e faz com que o impossível pareça possível. O Switch hoje tem uma diferença abismal de hardware entre os seus concorrentes, Playstation 5 e Xbox Series X, principalmente. Mas não existe jogo de aventura grandioso e com mecânicas tão complexas em termos de programação aplicadas e um mundo aberto também complexo como Tears of the Kingdom em nenhuma dessas plataformas. Pode vir com God of War, pode vir com Spider-Man 2, pode vir com Halo Infinite. Não existe um jogo tão complexo como Tears of the Kingdom em nenhum dos videogames da nova geração, mano. Isso é um fato, sabe? E eu não tô desmerecendo os outros jogos, não, mano. É que Tears of the Kingdom é simplesmente tão bom assim. Zelda evoluiu o jogo de aventura em mundo aberto e ele fez isso em um tablet lançado em 2017 com um hardware de 2015. E é por isso, mais uma vez, que ele merece sim estar entre os indicados. Amigos, é claro que vocês podem comentar aqui embaixo concordando ou discordando, inclusive, por favor, façam isso. E é claro que vocês podem comentar também algum outro jogo favorito seu que faltou estar no The Game Awards. Na minha opinião, faltou muito a DLC Future Connected ali de Xenoblade Chronicles 3 e Future Redeemed, né? Precisava muito, é uma baita de uma DLC. E a gente já viu no The Game Awards anteriormente DLCs recebendo ali premiações. Mas infelizmente eu acho que não recebeu votos o suficiente, né? Mas enfim, o intuito desse vídeo não é desmerecer ou excluir os demais concorrentes, mas sim desmistificar essa linha de pensamento de que os jogos da Nintendo deram sorte ou que foi por favorecimento da mídia. Não, mano. Esses jogos têm os seus méritos. Não. Não são jogos menos merecedores. Eles fizeram coisas incríveis. E também essas coisas incríveis fizeram o mais importante. Funcionaram e fizeram dos seus jogos experiências marcantes e que marcaram milhões de jogadores e que marcaram o júri. Revoluções, inovações, histórias ou gráficos mirabolantes. Nada disso importa se o jogo não clicar, se o jogo não fizer sentido ou se não impressionar quando a gente pegar o controle. E se tem uma empresa que tem experiência em impressionar ao colocarmos as mãos em seus jogos, essa empresa é a Nintendo, cara. E por isso ela foi, é e será indicada em premiações e lembrada pelos jogadores de todas as idades e por todo mundo. Quer tenha haters ou não, a Nintendo é uma empresa que sabe fazer videogame bons, amigos. E esse foi o nosso Nintendo a Série de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Todas as sextas-feiras aqui no canal Coelho no Japão a gente traz uma discussão nova como essa, que é o dia de discussões aqui no canal, cara. Então deixa um likezão aqui no vídeo, cada like ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas aqui no YouTube. Se você não faz parte ainda da comunidade Coelho no Japão, cara, clica no botãozinho branco ali de se inscrever, você vai ver uma animaçãozinha maneira que ele faz e pronto, você vai vir fazer parte aqui da comunidade. E olha, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os diferentes quadros que a gente tem aqui no canal. Se você quer ou tem um Nintendo Switch, cara, por exemplo, os vídeos de segunda-feira, você vai ser notificado que são extremamente importantes para quem tem ou quem quer ter um Nintendo Switch, porque ali a gente faz o acompanhamento dos lançamentos, das promoções. E aqui embaixo tem os links dos grupos de promoção aqui do canal também. Tem onde for conveniente para você, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Discord, aonde você preferir, cara. Deixa eu te ajudar a tirar o melhor proveito do seu videogame, ativando o sininho de notificações aí e entrando em um dos grupos de promoção que vai te ajudar bastante. Isso eu prometo para vocês, tá bom? Dito isso, meus amigos, muito obrigado por mais uma vez terem acompanhado aqui. E lembrando que na descrição fica o link da playlist aqui dos Nintendos Sérios. Tenho certeza que tem vários outros vídeos aqui com assuntos interessantes que vocês vão curtir para se aprofundar um pouco mais nessas discussões. Se vocês curtiram, recomenda o canal aí para outras pessoas que me ajudam bastante também, tá bom? Vou deixar os links da Roxy aqui na descrição. Quero muito agradecer os membros aqui do canal que me ajudam muito nessa jornada de YouTube e a criar esse conteúdo para todos vocês. E quem quiser ajudar ainda mais, deixa favoritado aí o link, cara, coelhenojapon.com ou coelhenojapon.com barra Amazon diretamente. Assim, quando você for entrar em um desses sites para poder fazer alguma compra, vocês já entram através dos links afiliados. E, mano, muito, muito obrigado, ajuda demais, tá bom? Quem quiser me seguir nas redes sociais é arroba Rodrigo Coelho C. Lá no Twitter, no TikTok e também no Instagram. Me segue por lá para a gente poder trocar uma ideia. E lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante para todos os momentos das nossas vidas. Mas, cara, principalmente na internet, que às vezes a gente se esquece mesmo de ser legal com as galeras que a gente discorda, né? E é sempre bom lembrar, tá bom? Dito isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho para dar sorte. E até a próxima. Valeu!